Chegou isso, a página 144 da Pochila 1, tá? Que eu tô terminando esse conteúdo aqui. Nós temos até uma intertextualidade, olha aqui, desse quadro Grito, né? Do Eduardo Luque. Aí fizeram o Homer Simpson, né? O Homer Simpson faz intertextualidade com muitas obras literárias, com muitas artes pictóricas, artes cinematográficas. Tem aquele filme que o menino cai numa fresta de pedra e fica com o braço preso. Acho que chama 172 horas. Fica com o braço preso e tem que cortar o próprio braço pra poder sair de lá. É baseado em fatos, né? No final até tem ele nadando com a filha dele. Nas imagens, é baseado em fatos. Quem fez o filme foi aquele menino que fez o Duende Verde lá no Superman. No Homem-Aranha, desculpa. Sabe? E aí tem um episódio do Simpsons que o Homer sai também andando pelo mundo e ele cai numa fresta. E ele fica com o braço preso. E igual o menino, né? O menino teve que morder a carne, o nervo, pra poder cortar o nervo do próprio braço. Porque o canivete que a mãe dele tinha dado pra ele, o canivete que ele tinha, não era um canivete muito bom. E ele foi filmando tudo, né? E aí o Homer também começou a morder o seu braço. Quando ele começou a morder o braço, ele falou, nossa, como eu sou gostoso. Continuou comendo o braço, que é o Homer Simpson, né? Mas tem muitos episódios do Homer Simpson que fazem intertextualidade com várias outras obras, como eu falei, cinematográficas ou pictóricas. Tem uma outra intertextualidade do Homer, que é ele na posição da Mona Lisa, né? Como é que eu vou saber que é uma intertextualidade? Só se eu conhecer a obra, né? Por exemplo, ó, essa intertextualidade aqui, ó, do, essa obra aqui que tá na poxa de vocês aqui, ó. Essa obra aqui, ó, do Jax Davis. Essa aqui. Essa obra mundialmente famosa. Aí alguém foi e fez essa daqui de lixão, tá vendo? Você vê essa aqui, mas você só entende a intertextualidade se você já conhecia de cá. Então, você tem que ser um leitor nato, você tem que ser um conhecedor de mundo pra você entender a intertextualidade. Ah, Mari, eu não percebi isso aqui, eu não sabia disso aqui, não. Talvez é porque você não conhece o provérbio do qual, sobre o qual aquele texto tá fazendo intertextualidade, tá? Você só vai saber que é intertextualidade se você conhecer o texto, né? Então, aí nós temos aqui alguns tipos de intertextualidade. Aí nós temos aí a referência, alusão, citação, paráfrase, paródia, pastiche e bricolagem. Então, nós vamos ver aqui, separadinho cada um. Oi, Ana Luiz, bom dia. Agora que eu te dê bom dia, minha filha. Ó, vamos ver aqui, separadinho cada um. Eu vou mandar esse slide aqui pra vocês, tá bom? Esse PowerPoint aqui, bastante bacana. Vamos ver separadinho aqui, pra vocês entenderem melhor e assimilar as características de cada tipo de intertextualidade, ok? Ó, a intertextualidade não é só em obra literária, como eu falei, deu o exemplo do Homer Simpson, né? Ela é também em obra pictórica, que pode ser uma pintura, escultura, né? Pode ser em artes visuais de um modo geral, pintura, escultura, e também em arte cinematográfica, né? Pode ter um filme que lembre outro, ou uma, uma, por exemplo, tem um filme, lembrei agora, tem um filme que chama Todo Mundo em Pânico, que é uma paródia do pânico, né? É uma coisa engraçada, daquele filme de terror, então isso também é um tipo de paródia. Tem um outro que chama 50 tons de preto, que é uma paródia de 50 tons de cinza, né? Então, isso tudo é paródia. A gente só vai saber se a gente conhece a obra original que está sendo parodiada. Então, não é só em literatura, mas também em artes cinematográficas, artes pictóricas, visuais, de um modo geral, ok? Então, as maneiras mais recorrentes, né, de se fazer intertextualidade, são essas aqui, ó. A referência, o que é referência? É quando eu, eu menciono diretamente, dá pra você saber que é uma referência, porque eu estou, eu estou, eu cito o nome, entendeu? Da coisa. O texto faz referência explícita ao título de outra obra, autor ou personagem. Ao título, não é que dizer só o nome, mas a outra obra de um modo geral, né? Por exemplo, ele me deu um presente grego, que é um presente grego, que está fazendo referência ao presente de, da guerra de Troia, né? Que pode ser um presente ruim, né? Presente mal, que traz problemas, como o cavalo de Troia trouxe, né? E como é que você vai saber que essa referência ilumineu o presente grego? Como é que você vai deduzir o que se trata esse presente grego? Se você conhece a história de Troia, certo? Depois da referência, aí essa referência aí está na sua página 145, tá? Aí eu tenho aqui, ó, um exemplo mais notório, né? É uma alusão explícita, você vê na cara que está fazendo referência a outra obra. Por exemplo, ó, aqui no Shurek, nós temos a menção a vários contos infantis, né? Com as personagens ali, ó, Rapunzel, a Branca de Neve, a Bela Dormecida, a Cinderela. Então, isso é uma referência aos outros contos. É também uma referência ao Gato de Bosca, então o Gato de Bosca faz parte da obra, né? Além do Shurek citar durante o discurso dele, né? Ele fala sobre, tem algumas atitudes que lembra Matrix, e algumas outras lendas medievais, né? A alusão é diferente da referência, a referência é explícito, tá na cara, fala o nome, né? A alusão é uma referência sutil, ou seja, ela é mais oculta, essa é mais difícil de ser percebida, entende? Então, a referência sutil e vaga é o título de outra obra, caracteriza-se por uma leve e indireta menção, então não menciona diretamente aquilo que está sendo intertextualizado. Olha, igual essa música do Engenheiro do Havaí, eu quero passo, uma trégua do Lilás Neum, Las Vegas, profundidade, 20 mil legos, se quer espaço, te prepara para a guerra, se não queres nada, descansa em paz, luz de o poeta, últimas palavras, luz de descompleta. Essa letra de música aí faz referência a um poema, um provérbio latino que fala se quer espaço, te prepara para a guerra, porque ele pegou uma parte, na verdade, só que como é que eu vou saber disso? Se eu sei da existência desse provérbio latino, entendeu? Como é que isso faz a intertextualidade? Eu não conheço o provérbio, então eu não vou enxergar a referência, não vou enxergar a alusão. Por que que a alusão é mais difícil de ser percebida? Ela não menciona diretamente a que é que ela está fazendo intertextualidade, ok? Ó, aqui, por exemplo, nessa saga aí da Bela e o vampiro, nós podemos entender uma referência sutil ao conto A Bela é a Fera, né? Nós podemos também depreender algumas referências acerca do Drácula, né? Que faz parte do mesmo gênero. E também a história da mão proibida lá de Romeu e Julieta, porque ela é humana e ele é um monstro, né? Não pode se amar. Diferente de Romeu e Julieta, que são só de famílias inimigas, mas ainda assim é um amor proibido, entendeu? Às vezes, essas coisas não são nem propositalmente colocadas, as alusões não são nem propositalmente colocadas pelo autor, não. Às vezes acontece assim, mesmo de forma inconsciente, tá certo? Mas a gente pode perceber, ok? Então, entendido por enquanto, né? A referência é uma forma de mencionar diretamente e a alusão já é mais sutil, ou seja, é mais vaga, é mais difícil de ser percebida, tá? Ô, Maria. Oi, Regina. Mas a intersexualidade, inter... Textualidade. Intertextualidade. Isso. Ela sempre vai fazer uma referência a uma paródia? Sempre vai ser o... Não. Alguma referência a alguma outra coisa? É. Intertextualidade é isso. Não existe... Ô, Regina, dizem que não existe um texto puramente inédito, porque tudo que você fala, tudo que você produz oralmente ou escrito, você está levando em consideração o que você já sabe. Então, você está levando em consideração conhecimentos prévios de outros autores. E é verdade. Não tem nada que você fala que é puro, entendeu? Entendi. Tudo que você produz todo texto elaborado, que seja oral, que seja escrito, você leva em consideração a sua bagagem cultural. Então, não tem... Não existe um texto puro. Todos eles são intertextualidade. Entendeu? Você compreendeu? Sempre vai haver intertextualidade. Sempre vai haver intertextualidade. Por isso que eu falei que às vezes é até de forma inconsciente que o autor coloca. porque não tem como mais você fazer, ter uma ideia completamente nova. Não tem jeito, não. Entendeu? Você já está num mundo onde todos os conhecimentos estão agregados. Então, você vai estar sempre mencionando alguma coisa que já foi dito, alguma coisa que já foi vivido. Entendeu? Entendi. Obrigada, Maria. Sempre vai haver. Nada. Agora, nós temos a citação. A citação é bastante bacana quando a gente está lendo no trabalho científico, como aquele que eu mandei para vocês do Édipo Rey, porque tem aquela citação ali no meio. Você observa a citação quando tem dois pontos e é escrito com um recuo maior de página. A citação, o autor reproduz fielmente as palavras do outro. Por exemplo, se eu vou citar José de Alencar, que é um autor do romantismo brasileiro. Eu vou citar José de Alencar na minha fala. Aí eu falo assim, como dizia José de Alencar, como dizia, você me entende, se eu coloquei dois pontos e abri aspas. Lá no alto daquela serra que ainda azula no horizonte nasceu Irassema, Irassema, a virgem dos lábios de mel, ponto, fechou aspas. Eu citei igualmente a fala do José de Alencar no livro Irassema. Entendeu? Isso é citação. Quando você faz uma citação, você tem que colocar em evidência a fala de quem você está citando. Porque no caso, você está pegando um recorte de outra pessoa e colocando o seu texto. Isso que é citação. Isso é muito utilizado em trabalho de conclusão de curso. Para que isso, Maria? Porque, por exemplo, eu estou aqui falando dos agrotóxicos na alimentação hoje. Quanto os agrotóxicos eles interferem na boa alimentação. Às vezes a gente está pensando que está comendo uma comida saudável por ser tomate, alface, rúcula, sarselga, mas está cheio de agrotóxicos. E aí eu vou usar, eu vou usar no meu texto aqui, estou fazendo uma redação na Patamos, eu vou passar a mira, eu vou usar no meu texto uma citação de um biólogo que falou isso. Porque como dizia o fulano, dois pontos, o agrotóxico, eu vou pegar a fala dele e colocar no meu texto. Para que isso? Para corroborar a minha ideia, para dar mais força para a minha ideia. Tipo assim, isso não sou eu que estou falando, outra pessoa já disse. Então, a minha ideia está correta. Outra pessoa já falou isso, que eu estou mostrando com a citação. Entendeu? Então, a citação é muito bacana quando você faz uma redação de vestibular, de Enem, porque, por exemplo, você cita uma ideia de outro pensador ou de outra pessoa que já viveu e que é conhecida nacionalmente, você cita para corroborar a sua ideia, para comprovar a sua tese. Entendeu? Então, você comprova a sua tese fazendo intertextualidade a partir dessa citação de outra pessoa já famosa. Compreendido o que é citação? Aí nós temos, por exemplo, em entrevista à revista Veja, em 1994, Milton Santos aponta. O que o Milton Santos falou? Dois pontos, abre aspas. A geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. O volume e a velocidade das migrações seriam menores. As pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não tem. Isso aí que ele falou foi o Milton Santos. Certo? E aí a revista Veja reproduziu fielmente a fala dele. Isso é uma citação. É o que ele falou. Ok? Depois da citação, nós temos a paráfrase. O que é parafrasear? Parafrasear um texto é fazer referência a ele ou a fala de outra pessoa reproduzindo sem mudar a ideia original. Você vai falar com as suas palavras, mas a ideia vai permanecer. Entendeu? Parafrasear. Eu cito a ideia de outra pessoa com as minhas palavras, mas eu não mudo a ideia daquilo que foi falado pela outra pessoa. Entendido? Isso é uma paráfrase. A citação, eu coloco a fala da pessoa na íntegra, como se fosse o discurso direto. A paráfrase, eu falo com as minhas palavras o que a outra pessoa falou. Entendido? Como se fosse aquele discurso indireto em que eu falo o que o outro falou. Entendido? Mas eu não posso alterar a ideia. Certo? É bastante tranquilo, gente, esse negócio de intertextualidade, tá? Olha aí uma paráfrase. O texto original do Gonçalves diz que nós estamos cansados de conhecer, né? De ver. Canção da exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta, sabia? As aves que é que o genho é o genho acumular. Aí o caso do Monte Andrade, mineiro de Itabira, foi e parafraseou o texto original do Gonçalves diz. Ele escreveu, olha, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canta, sabia? Porque, o que que ele mudou, Maria? Ué, o texto original aqui do Gonçalves diz, ele tá chorando as pitangas, chorando as mágoas de estar longe da terra dele, certo? Ele sabe de todas as velezas da terra. Minha terra tem palmeiras onde canta, sabia? As aves que é que gojeia, não gojeia. Nosso céu tem mais estrelas, nossas áceas tem mais flores, nossos poços que tem mais vida, nossa vida, mais amor. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que ainda aviste a palmeira onde canta, sabia? E o Drummond de Andrade não sabe o que a terra tem de bom, não esqueceu, certo? Mas, no fim, ele lembra Ai, terra que tem palmeiras onde canta, sabia? Ou seja, ele se lembrou do principal trecho do texto, né? Do poema. E é o principal trecho do poema. Ai, terra que tem palmeiras onde canta, sabia? Ok? E esse poema aí, do Mas Sabe os Dias, ele é dos mais parafraseais de todo mundo, tá? Tem tirinha, tem uma tirinha do caulhos que o Sabiá está voando, 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 e embaixo do Sabiá assim no chão, e só toco, toco de árvore cortada e queimado, tudo cinza, aquela coisa toda. Ai, pô, o resto lá no sexto quadrinho o Sabiá já está muito cansado, está até com a linha para fora, de verdade. Ai, ele fala assim, ué, mas cadê a palmeira que tinha aqui? Como assim, cadê a palmeira que tinha aqui? O que esse Sabiá está falando? Ué, está falando do texto lá do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá. Quer dizer que o Sabiá está pousado na palmeira e cantando. Só que não tem mais palmeira, foi tudo devastado, foi tudo desmatado, entendeu? Por isso que o Sabiá até pôr com o meu Deus, mas cadê a palmeira para pousar? Não aguento mais andar, não aguento mais voar, certo? É, está procurando palmeira. Para você entender a tirinha do caulhos, você tem que ter conhecimento do texto do Gonçalves Dias. Ok? Isso é a paráfrase. Eu falo sobre um texto, sobre uma ideia de outro autor, com as minhas palavras, mas eu mantenho a ideia original. Ok? Paródia. O que é paródia? A paródia é aquela imitação engraçada em tons humorísticos, que altera o sentido do texto original. usa muita ironia, muita criticidade. Por exemplo, ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Esse poema é do Casimiro de Abril, chama o Meus Oito Anos. Eu estou com saudade da aurora da vida dele, né? A aurora começando a crescer, né? A aurora quando o dia está raiando. Então, a aurora é quando a vida também está despontânea. Aí fala que tem saudade da infância dele. Aí vem o Oswald de Andrade, que é um poeta do modernismo, que adorava fazer paródia com tudo, sabe? Que é característica do modernismo, né? Fazer que expõe uma piada. Aí fala assim, ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Tem um outro poeta ainda, modernista também, contemporâneo até, né? Que ele fala assim, é o Cacazo. O Cacazo escreve assim, ah, que saudades que eu tenho dos meus negros, verdes anos, violas, noites, enluaradas. Ele não está falando mais da infância. Ele está falando das farras, da bebedeira, sexo, drogas e rock'n'roll que eu estou falando, entendeu? Então, já é uma coisa mais cômica, né? Mais engraçada. Então, a paródia, parodiar, quer dizer, você tornar o texto original engraçado, com ironia, com sarcasmo, um tom humorístico, tá certo? Às vezes, até um pouco agressivo, pra te falar a verdade. Principalmente, em obras artísticas, né? Tem uma obra do... Não me lembro de quem, não. Agora, não. Eu sei que eles colocam bigode na Mona Lisa, não sei se é o Salvador Dali, colocam bigode na Mona Lisa, faz a Mona Lisa toda esquisita, sabe? Então, assim, seria até mesmo uma afronta àquela obra original, né? Mas, é uma intertextualidade, é uma paródia, tá certo? Ó, na escola, a gente faz muita paródia, pra poder memorizar regras, né? A gente pega uma letra de música já conhecida e faz alguma coisa engraçada em cima dela, ok? Pastiche. O que é pastiche? O pastiche artístico e literário trata-se da imitação de um estilo ou gênero e normalmente não apresenta um teor crítico ou satírico, é só uma imitação. Como assim, Maria? Imitar um estilo? Eu vou explicar pra vocês. Pra eu explicar, vou me valer aqui do meu amigo Guimarães Rosa. Presta atenção pra você entender o que é pastiche. O Guimarães Rosa, ele tem um léssico muito diferenciado. As palavras que ele usa nas obras dele são inventadas por ele, tem o neologismo, mas ele também, ele sempre sabe o nome de tudo que ele fala assim, né? Ele falava, né? Ele falava assim que ele não escreveu difícil, porque o povo criticava, né? A crítica, né? Que o Guimarães Rosa escreveu muito difícil, que não dava pra entender as obras dele, porque é realmente, tá gente? Um pouco complicado. Aí ele falava assim, não, eu não escrevo difícil, eu só sei o nome das coisas. E realmente, quando ele tem que falar, por exemplo, ele é um poeta do modernismo brasileiro, tá na terceira fase, de 1939 a 1945, o João Guimarães Rosa figura junto com a Clarice Lispector. Então, entende a importância dessa terceira fase? É o Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Então, assim, três grandes nomes com características muito diferentes, debaixo de um mesmo vai dar chuva, né? Quem seria aí essa terceira geração. Mas, assim, insuportavelmente inteligente, tá? O Guimarães Rosa, ele falava sete idiomas fluentemente, e foi cônsul embaixador do Brasil na Alemanha. Então, tem até uma entrevista dele pra uma emissora de TV e uma rádio alemã, na época que ele lançou o grande Sertão Veredas, né? E aí, tem uma professora que é atual, moderna, professor de hoje, que vive. Ela fez um léssico do Guimarães Rosa. O que que é isso? Ela pegou todas as palavras difíceis que ele usa e fez um dicionário. Entende? Pra você ter uma ideia do quão difícil é a leitura dele. Porque ele e ele sabem o nome de tudo. E ela fez um léssico. Aí ela coloca lá, por exemplo, ela tem assim, lá no Côs está assim, Sebastião subiu a escada e se chegaram. Com polainas amarelas e pés descalços, concordou. Ia dizer qualquer coisa, mas fechou a boca e o tempo, porque o Major Saulo continuava olhando para a aglomeração de bois. O que que é polaina? Aí ela coloca lá, tudo em ordem alfabética, ela coloca lá, polaina, obra, sagarana, conto, aí põe o nome do conto, o borrinho pedrês, página 34. O que que significa? Entendeu? Ela vai direto onde que está o problema ali pra você achar. Entende? Só se procurar lá no índice de ordem alfabética que você encontra o significado da palavra que ele usou. Aí por que que eu falava que eu sabia o nome das coisas? O Guimarães Rosa é assim, se ele tiver que falar que um pássaro pousou na árvore ali perto, ele sabe o nome daquele pássaro, a espécie daquele pássaro, entende? E ele sabe também a espécie daquela árvore. Então ele cita o nome e não fala só que o pássaro pousou na árvore, ele fala que o sabiá de papo alaranjado pousou no jequitibá de não sei das quantas. Ele sabe o nome das coisas, realmente, né? Então, por isso que a linguagem dele é um pouco complicada. Aí o que que é esse pastiche? imitar o estilo literário. Esse é o estilo literário do Guimarães Rosa, escrever difícil, certo? É outro autor moderno também fazer isso, né? Fazer, escrever, parecido com esse estilo literário do Guimarães Rosa, de usar palavras muito fora do contexto usual, muito inusitadas, né? Mas, assim, que casam com a ideia, né, do texto, não é só pra embelezar um texto, mas é que casam com a ideia do texto, então isso é um pastiche, né? Esse, imitação de um estilo literário, como por exemplo aqui, acho que eu até coloquei, aqui ó, tem ó, João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veretas. Pois é, tenho dito, tudo a levosia que abunda nesses cercados, mais que nada. Isso aí é junto mesmo, tá? E eu te falei que ele faz neologismo, né? Ele cria palavras novas, mais que nada. Se mais que nada virou uma palavra só, um termo só. Foi assim mesmo, eu juro, compadre que nhenhen, não me deixe, compadre que nhenhen, não me deixe mentir, mesmo que deixasse, eu menti. Lorotas, porra louca, no juízo dos povos, além das gerais, menina mágoa loura, deu? Não deu. Isso aí é um trecho do Grande Sertão Veretas. Aí o Carlos de Toconi, que é um autor, que ele foi te retirar de 1998, então assim, não tem nem meio século, digamos assim, certo? 1998 foi retirado da Folha de São Paulo. Então, um autor contemporâneo. Aí ele escreve, ele tá meio que fazendo igual o Guimarães Rosa, compadre quem é que sabia, sabência geral e nunca conferida por quem? Desculpa, arroto, mas tô de arofagia que o doutor não cuidou do devido. Mágoa loura era a virgem mais púlcera das gerais, como a santa mãe de Deus, Senhor dos Rosários, rogai por nós. Então, ele tá se valendo de algumas palavras do Guimarães Rosa, pra escrever o texto dele, é como se eu estivesse dando uma sequência pra história do Guimarães Rosa, entende? Falou até da menina Mágoa loura, aí o Carlos de Toconi também falou da menina Mágoa loura, né? Bastante bacana. O Carlos de Toconi é autor de O Mistério da Coroa Imperial, O Mistério das Aranhas Verdes, vocês leram algum desse comigo? Leram, né? Leram o Mistério das Aranhas Verdes? Lá no sexto ano, Mistério da Coroa Imperial no sétimo? Leram, né? Leram, não leram? Pois é, o Carlos de Toconi é autor dessas obras. Aqui. Entendeu o que é o pastiche? É copiar o estilo literário, escrever do jeito que o cara escreve, né? Eu gosto de dizer... Ô, Maria. Oi. Mas aqui na pochila tá assim, de modo intencional ou não, como que uma pessoa não pode ter intenção, então, de imitar alguém? Ah, porque já é um jeito de ele escrever, Regina, pode ser já um jeito próprio, aí você pensa que tá só imitando, mas às vezes é o jeito dele escrever. Às vezes ele nem pensou, né? Não, é pra você entender o seguinte, pode ser intencional ou não, entendeu? Não é sempre forçado, às vezes não é forçado, às vezes é uma pastiche que não é forçada, entende? Entendi. Tá bom? Ó, depois nós temos a bricolagem. O que é bricolagem? Bricolagem é colar várias partes de texto para várias partes de obra, certo? Bom, concorre por meio da colagem de diversos textos, ou seja, um texto é constituído a partir de fragmentos de outros textos, e por isso se aproxima do conceito de hipertexto. Por que que é um hipertexto? Porque ele movimenta vários textos nele sozinho. Por exemplo, é muito utilizado na música e na pintura. Olha aqui o que eu coloquei pra vocês, Monte Castelo do Renato Russo. Monte Castelo ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor eu nada seria. Ele tá fazendo uma intertextualidade com a Bíblia. É uma parte da Bíblia que fala que se eu falar a língua dos homens e dos anjos mas se eu não tiver amor de nada vai me adiantar. É a intertextualidade Bíblia. Aí depois, como se não bastasse, porque a bricolagem tem que ser vários textos, ele pega uma outra parte ainda. O amor é o fogo que há de sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Aí já é Camões. Então, ele tá fazendo o texto dele a partir de partes de vários textos. Um texto bíblico e outro texto Camões. Isso é uma bricolagem. Tá certo? Já viu quando pega, por exemplo, nas artes plásticas, pega um pedaço de calça jeans e põe no quadro, aí pega um outro pedaço de uma régua e põe do lado, aí um outro objeto e põe do lado, a colana que as coisas ali, toda aquela micelânea de objetos diferenciados. É uma bricolagem. Certo? E aí a gente faz isso também na letra de música. É muito utilizado em letra de música. Tá certo? Eu tenho um aluno, eu tinha, né, um aluno, Henrique, formou um passado. Ele escrevia textos, assim, maravilhosamente bem. Irmão do Êxodo, da segunda série. O Henrique é muito inteligente, ele domina, assim, a linguagem lírica de um jeito excepcional. Então, ele escrevia muito poema, soneto, assim, sensível, falando da sensualidade da mulher, às vezes até com um certo erotismo e às vezes ele fazia, ele fazia esse tipo de intertextualidade, sabe? essa bricolagem. Ele pegava o verso de uma música e colocava no meio do poema. Ele ficava bacana demais, a conta Henrique é muito inteligente. E isso é uma bricolagem, né? Você pega várias partes de texto e forma, de vários textos e forma o seu. Entendido? É uma bricolagem, muito utilizada ali, ó, em música e pintura. E aí, deixa eu ver aqui. Aí eu tenho algumas propagandinhas, com alguns tipos de intertextualidade. Horta de Elite, se não for o Tiflute, pede pra sair. Aqui a natureza é o quê? Aqui a natureza é a estrela, que vai fazer, tá fazendo uma mensagem. Isso aqui é uma referência, né, gente? Isso aqui é uma referência, porque tá explícito, Horta de Elite, Tropa de Elite, certo? E Eduard Mons de Cenoura, também é explícito, né? Uma história que vai cortar corações e preços. E Eduard Mons de Cenoura, que faz menção ao filme Eduard Mons de Tesoura. Intertextualidade na chá, olha que bacana. Boa noite, Cinderela. Eu vou conhecer um dos bailes, um dos bailes da corte. Quando bateu a meia-noite, ela me ofereceu um drink, tinha algo na bebida, e eu acabei dormindo. Quando acordei, vi que ela tinha levado meu dinheiro. A única pista que o senhor tem da identidade da miliante é esse sapatinho de cristal, tá fazendo uma menção à Cinderela. E aí, o boa noite, Cinderela, é porque ela batizou a bebida dele. E quando a gente batiza a bebida do outro, a pessoa dorme, não sabe o que aconteceu com ela no outro dia, é chamar de boa noite, Cinderela, entendeu? Então, nós temos aí, também, uma intertextualidade muito explícita, uma referência, ok? Aí, na propaganda, a lagomarca do Pan-Americano, 2007, Rio, 2007, era esses passarei voando aí, que representam cada um no continente, né? Mas só que, como no Rio tem muita morte, vítima de bala perdida, lá, vítima de bala perdida, todos ali são vítimas de bala perdida, né? Então, colocaram as cruzes dispostas, bem semelhante, assim, mesma disposição gráfica dos pássaros, né? Pra, isso aqui já é uma paródia, isso aqui é uma paródia, mas bastante bacana, né? Bastante inteligente. Ó, aí aqui nós temos mais uma intertextualidade, essa aqui, podemos dizer que é uma alusão, né? Porque, é, essa forma como o chureco tá de cabeça pra baixo aqui, beijando a Fiona, é a forma como o homem-araia desce na teia, né? E a menina tira a máscara dele até o nariz pra beijá-lo, certo? E a meridiane quase morta o coração, né? Então, a alusão não é tão explícito, você não sabe que cena que a escrita tá se remetendo. Aqui, espelho, espelho meu, não é fácil perceber, né? Eu acho, eu acredito que seja fácil pra mim, perceber que tá se tratando do espelho, da, como é que chama? O conto? Branca de neve, né? Que a mulher fala assim, se existe alguém mais belo que eu. Branca de neve. Então, nós podemos dizer que isso aqui é uma referência, porque tá muito na cara, né? Diferente desse aqui do Shrek da Fiona. Aqui, ó, casinha de doce, que faz uma alusão aqui ao Juiz Maria, a história de Juiz Maria, a casinha de doce da bruxa. Aqui o gato de botas do Shrek, né? Já é uma referência mais explícita. A intertextualidade na tirinha, gente. A Magali achou uma lâmpada mágica. Aí o Eugênio falou que assim, eu sou seu escravo. Pode pedir o que você quiser. Coitado. Ela pediu só comida. Ela tá morrendo pra preparar as comidas pra ela. Então, isso aí faz uma intertextualidade, né? Bastante explícita também. Então, podemos dizer que é uma referência à história do gênio da lâmpada, não é? Do ladinho. E essa aqui, espelho, espelho meu. Existe uma garota mais linda do que eu? O espelho olha e fala assim, nessa tira, não. Então, espelho, espelho meu de novo, não é? Que aqui também é uma referência bastante, bastante fácil de perceber. Ok? Então, eu vou mandar pra vocês esse slide aqui. Não é, como eu falei pra vocês, não é difícil saber. Agora, como é que você vai, como é que você vai saber, memorizar isso aí? só na hora que você precisar, você correr lá no slide que a tia está te mandando e olhar. Vai? Aí vai dar certinho. Se você fizer isso. Vou tirar a foto aqui da nossa chamada pra fazer depois. Tá bom? Porque não vai dar tempo de fazer chamada. Aí eu tiro a foto aqui. Oi, Tô! Está aí, Tô! Oi, Tô, que fã. Bom dia. Tá bom, filho? Tá bem. Tá bom. Júlia Rabelo, Lísia, Manuela. Ó, Júlia, você que tinha me perguntado sobre a nota que é dia da questão, eu coloquei uma a mais lá no teste pra vocês, tá? Pra vocês dão uma olhadinha. Agora, hoje eu vou fechar já a nota do, lançar, né? Já fechei a nota do, do DV e lançar a nota tá pronto, ok? Beleza? Até quarta-feira tá tudo pronto. Galera, nós vamos a nossa postina 2 agora. Partiu? Postina 2, nós vamos conversar sobre figuras de linguagem. O que que são as figuras de linguagem? Metáfora, comparação, metonime, antítese, catacrese, tudo que nós já vimos na verdade, né? Assim, nós não vimos todas não, mas a maioria nós já vimos, né? A literação, assonância, zeugna, elipse, a gente vai ver agora. E aí, o que que acontece? O que que vocês precisam fazer? Lê isso aí primeiro. Lê isso aí primeiro. Procure lembrar do que que é isso que nós já estudamos, tá? Pra gente poder saber o conceito de equipe, pra gente não ficar agarrada nisso aí, né? Mas nós já estudamos desde o sétimo ano. Metáfora, afirmar que uma coisa é outra pra haver razão de semelhança, né? O sol é um leão sedento que ruge, a minha mãe é um doce, aquela menina é uma gata. Por quê? Porque é uma razão de semelhança esses elementos comparados, né? Então, isso é uma metáfora. Quando eu falo que uma coisa é outra pra haver uma razão de semelhança. A comparação, ela é mais sutil, né? E eu tenho o como, né? Que é o elemento conectivo que liga um elemento ao outro, né? E que propicia essa comparação. Ele é bonito como um deus grego. Ele é belo que nem um deus grego, né? Ele é forte como um touro. Então, eu tô usando, tem dois elementos, ó. Ele e o touro, e eu tô comparando os dois. Geralmente, a comparação, ela deixa mais notório o primeiro elemento. Ele é bonito como um deus grego. Quer dizer que ele é muito bonito, certo? Ele é forte como um touro. Ele é forte pra arrasar. Então, por isso que eu usei o touro pra comparar. Mas, assim, o destaque maior é pra ele. Entendido? Metonímia, você lembra da metonímia? Quando eu uso o nome do autor no lugar da obra. Tô lendo Guimarães Rosa. Não, não tô lendo Guimarães Rosa. Tô lendo Cegarana do Guimarães Rosa. Mas eu falo isso, eu estou lendo Guimarães Rosa. Ah, eu acho que eu ouvi que eu tô usando o cotonete. Cotonete é marca. Nossa, o bombril que eu usei deixou minha panela limpinha. Bombril? Você não usou bombril, você usou esponja de lã de aço. Tomou tódio, mas na verdade não é tódio, é nescau. Mas que é chiclete, mas é trident que você tá com ele na boca, não é chiclete. Então, isso é um tipo de metonimia, não é? Aí vocês dão só uma olhadinha aí que na próxima aula, a gente acelera.